Essa é mais uma aula do curso preparatório CP20, que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Pescentini, sócio da Eumibanco, e quero saber o que você está achando de todo esse conteúdo gratuito que vai levar você até a aprovação. Deixe seu like aqui e um comentário. O que você está achando das aulas, da didática, porque isso é muito importante para nós. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link da plataforma de estudos da Eumibanco, onde você tem acesso a mais de mil questões de múltipla escolha para treinar bastante um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo e um suporte especializado via WhatsApp com nossos professores para tirar todas as suas dúvidas. Tenha uma ótima aula. A primeira aula do módulo 7, Mensuração e Gestão de Performance e Riscos, é bem tranquila. Nós vamos começar com uma estatística aplicada. Você precisa conhecer aqui três medidas de posição central. Moda, mediana e média. Algo que eu tenho certeza que você já viu lá atrás no ensino médio ou até mesmo na sua graduação. Se você não se recorda, se você não se lembra, não tem problema nenhum. Nós vamos revisitar aqui todos os conceitos. Os cálculos, nós não precisamos nos atentar tanto, porque na prova CPA20, você não precisa realizar nenhum cálculo, não precisa se preocupar com HP12C, somente conceito. Bora revisitar então primeiro o conceito de moda. O que é moda? Moda é o elemento que mais aparece na nossa amostra. Então eu separei aqui três exercícios para a gente treinar juntos. Exercício 1. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Cinco elementos em uma amostra. Número 1, 3, 3, 4 e 5. Então olha só como o número 3 aparece mais vezes do que os outros números. O número 1 aparece uma vez só, o número 4 uma vez só, o número 5 uma vez só. E o número 3 se repete, ele aparece duas vezes. Mais do que todo mundo. Ou seja, este número está na moda. É assim que nós vemos. Então é a mesma coisa quando lança uma camisa, uma roupa nova, que todo mundo está usando. Nós dizemos que está na moda. A moda nesse caso será 3, porque é o elemento que mais aparece. E no exercício 2, como nós vamos fazer? Porque aqui eu tenho 4, 5 elementos, né? 1, 3, 3, 4, 4. Só que dois elementos aparecem duas vezes. Eu tenho aqui o número 3 aparecendo duas vezes, novamente. E o número 4 aparecendo duas vezes. A nossa moda aqui será o número 3 e o número 4. Eu vou dizer que essa amostra é bimodal, porque nós temos duas modas. Nós temos dois números que mais aparecem, que mais se repetem. Quando nós falamos de moda, nós podemos ter moda, bimodal ou polimodal, que são várias modas. Só que nós podemos ter também uma amostra amodal, sem moda nenhuma. Assim como no exercício 3. Espera aí, Bruno. Aqui eu tenho moda. 3 e 3, 4 e 4. Só que para existir moda, eu preciso ter pelo menos um elemento que não apareça o mesmo número de vezes da moda. Como aqui. Deixa eu pegar a caneta vermelha para diferenciar. Olha só aqui o número 1. O número 1 está sozinho. Aqui eu tenho 3 e 3, 4 e 4. Perfeito. Isso se caracteriza como uma amostra bimodal, porque dois números aparecem duas vezes, 3 e 4, e tem um elemento que não aparece duas vezes. Aqui eu não considero nenhum número como moda, porque eu não tenho nenhum número aqui que aparece sozinho. Então, aqui eu tenho algo amodal. Amodal. Certo? Eu não tenho moda nesses elementos. Perfeito. Bora então seguir aqui para a mediana, que também é importante para a sua prova. Também estamos falando de medidas de posição central, só que agora sobre mediana. Mediana, nós precisamos entender que nós vamos organizar os nossos elementos de forma crescente ou de forma decrescente. Não importa, mas eles precisam estar organizados. Se você pegar uma quantidade numérica, um número de amostras que está todo bagunçado, 1, 4, 2, 5, 12, 4, 14, 8, não importa. Se está bagunçado, você precisa fazer isso daqui. Colocar em ordem crescente ou colocar em ordem decrescente. Nos dois exercícios aqui, eu coloquei em ordem crescente. 1, 1, 2, 3, 4. 5 elementos. 1, 1, 2, 3, 3, 4. 6 elementos. Então aqui, quando eu falo de mediana, eu estou procurando a posição central. Exatamente a posição central. E eu tenho duas maneiras de verificar a mediana. Quando eu tenho uma quantidade amostral, assim como no exercício 1, que são números ímpares. Ímpar. E aqui no exercício 2, que são números pares, né? Número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos par. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos ímpar. São maneiras diferentes de eu encontrar a mediana. Exercício 1. Quando nós temos uma quantidade amostral ímpar. Eu vou deixar, eu vou dividir a minha quantidade amostral em 2. Em 2 blocos. Só que em 2 blocos precisam ter a mesma quantidade de números. No nosso caso, terá 2, 2 e precisa ficar somente um número no meio. Então vamos lá. Fica aqui, ó. 2 pra cá e 2 pra lá. Pronto. Aqui eu tenho dois elementos. 1 e 1. Aqui eu tenho dois elementos. 3 e 4. Pronto. 2 pra lá, 2 pra cá. Fica somente um número aqui na posição central. Logo, eu vou dizer, obviamente, que a minha mediana aqui será 2. Perfeito. Agora, quando eu tiver uma quantidade amostral par, seja 4, seja 6, seja 8, seja 60, não importa. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Aqui eu tenho seis números. Eu também vou fazer a mesma coisa. Uma parte pra cá, uma parte pra lá. E quem vai ficar no meio? Não tem como ficar só um número. Então eu vou deixar dois números. Eu vou separar aqui. Dois números pra cá, dois números pra lá. E ficará, então, dois e três como mediana, como posição central. Tá, mas então a minha mediana será dois e três? Não. Eu resolvo isso dessa maneira. Dois mais três dividido por dois. A minha mediana aqui será igual a dois e meio, né? Dois mais três igual a cinco. Cinco dividido por dois, dois e meio. Certo? Moda e mediana, tranquilos. Agora nós precisamos chegar em média, que também é bem tranquilo. Média. Eu vou ter a média aritmética simples e a média aritmética ponderada. São dois conceitos, tá? Não precisa se atentar ao cálculo. Somente aos conceitos. Lembra? Moda. Aquele elemento que mais aparece. Esse é o ponto principal. Mediana. Posição central. Média. Nós temos que verificar se é a média aritmética ou a média ponderada. Aqui eu tenho dois, quatro, né? Quatro elementos. E eu quero saber a média desses elementos, desta quantidade amostral. Como que eu encontro a média? Eu vou somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos. Olha só. Dois mais dois, mais três, mais dois. Então aqui eu tenho quatro, sete, dez. Então a soma dos meus elementos é igual a dez. Eu somo todos eles. E eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pelo número, pela quantidade de elementos. Um, dois, três, quatro. Dez dividido por quatro. A minha média aritmética será dois e meio. Perfeito? Agora, no exercício dois, eu não tenho média aritmética simples, tá? Aqui, ó. Média aritmética simples. E eu tenho aqui média aritmética ponderada. Ou seja, eu tenho número de alunos que fizeram uma prova e tiraram essas respectivas notas. Daqui, deste exercício, eu consigo extrair média ponderada, consigo extrair moda e consigo extrair mediana, tá? Moda. Basta eu verificar a nota que foi mais tirada entre os alunos. Ou seja, nota oito, nove e dez. Só nota boa aqui, né? Só as feras aqui da matemática. E aqui eu tenho quantidade de alunos. Cinco alunos tiraram a nota oito. Três alunos tiraram a nota nove. Dois alunos tiraram a nota dez. Perfeito, né? Sem problema algum. Aqui, a minha moda, né? Seria a nota oito. Moda. Aqui. Seria a nota oito. Justamente porque cinco alunos tiraram a nota oito. Mediana. Eu precisaria abrir tudo isso daqui pra encontrar a posição central. E média ponderada, eu faço de uma forma diferente que eu faço a média simples. Não basta eu somar oito mais nove mais dez. Eu vou multiplicar oito com cinco e vou somar com nove vezes três e vou somar com dez vezes dois. Certo? Preciso me atentar exatamente a isso? Não. Só pegue o conceito da média ponderada. Média ponderada, nós vamos encontrar a média aritmética de acordo com o peso que nós estamos tendo. Não é oito. São cinco alunos que tiraram a nota oito. Não é nove. São três alunos que tiraram a nota nove. Não é dez. São dois alunos que tiraram a nota dez. Nós vamos colocar um peso diferente em cada uma das notas. Certo? Então, aqui ficaria. Só pra gente exemplificar. Oito vezes cinco. Mais nove vezes três. Mais dez vezes dois. Dividido por. Aqui a soma. Cinco mais três mais dois. Oito, dez. Dez. A minha média ponderada seria igual. Então, oito vezes cinco, quarenta, né? Mais nove vezes três, vinte e sete. Mais dez vezes dois, vinte. Opa, vinte. Agora ferrou, né? Agora de cabeça também não dá, né? Pelo amor de Deus, né? Vou colocar HPzinho aqui na tela. Não precisa se preocupar com o HP, tá? Só tô colocando pra gente terminar o exercício. Então, será quarenta, vinte e sete, vinte. Quarenta, vinte e sete, vinte. Pronto. Teria oitenta e sete aqui. Oitenta e sete, vinte e sete, vinte e sete, dividido ainda por dez. Se vocês ainda enxergam, vou colocar aqui, ó. Média ponderada seria igual a oitenta e sete dividido por dez. Média ponderada seria igual a oito vírgula sete. Certo? Então, aqui eu tenho moda, mediana e média aritmética. Simples e ponderada. Preciso me preparar com o HP 12C para cada um dos cálculos? Não, de jeito nenhum. Somente aos conceitos. Volta nessa aula se você ficou com dúvida, mas teremos também alguns exercícios a mais para treinar, além desses que eu fiz aqui. Certo? Aguardo você na próxima aula. Eu sei que às vezes acaba a aula e bate aquele cansaço, porque você vê muito conteúdo e se vê distante ainda de entender todo o conteúdo digital, de estar 100% preparado, preparada para a prova. Eu sei que isso é normal, mas eu estou aqui para lembrar você que é possível e você vai conseguir, você vai chegar até o final. Eu estou junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Eu deixei separado, no link da descrição desse vídeo, o acesso à nossa plataforma de estudos, caso você queira mais questões para se sentir confiante com a linguagem da prova, um caderno de questões dissertativas para que você possa memorizar mais o conteúdo e, claro, um suporte especializado por WhatsApp com professores para você tirar qualquer dúvida. Eu não quero que você chegue no dia da prova com dúvidas, com medo e se sentindo sozinho. Estou junto com você nessa e aguardo você aprovar. Estou junto com você.